O que é bom para a bucite no braço? Aquela dor causada por movimento repetitivo? É rezar e tomar fruta de sucupira, fruta de sucupira. Como é que toma sucupira? Pisa ela e toma chá. Uma fruta em meio litro, duas em um litro, e vai tomando chá. Ou também quebra ela e bota dentro da água e vai tomando. Não tem dúzia, não. E para rezar? Para rezar é só deixar o nome. É, deixar o nome. Mas a sucupira só para complementar. Só é a sucupira, não tem outra, né? É só a sucupira. E rezar? E rezar. A sucupira pode ser o chá? Pode ser o chá, cozinha o chá, toma o chá, banha e passa. Se for a sucupira em si para passar, não tem que ser o chá, né? É, o chá a fruta não pode passar, não. Só o chá mesmo.